Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. Tudo começou quando um veículo modelo estrada de placa NIT 7652 foi tomado de assalto no município de Demerval Lobão por um casal que estava de moto. O proprietário estava passando na Avenida Padre Joaquim Nonato, no centro da cidade, quando foi abordado. Ele está aqui no Greco, depois que foi informado que esse veículo foi recuperado. A Polícia Militar, policiais da Companhia Independente do Promorá, foram informados que o carro estava em uma residência no bairro Santa Clara, nas margens da BR-316, ali na região do Grande Porto Alegre. Os policiais da companhia foram ao local, constataram. E lá, para surpresa da PM, muitos materiais foram encontrados. Material que pode ser usado, de acordo com o Capitão Silas, comandante da companhia, em assaltos a banco e também a estouro de caixas eletrônicos. Coletes balísticos, material de curativos já estavam preparados. Além de outros objetos, como cilindros e também explosivos. O senhor, que é a vítima desse casal, que tomou esse carro do senhor. Como foi? Foi tudo muito rápido? Bem cedo, né? Não, foi cedo. Eles chegaram, me abordaram. Eu estava em pé, parado numa esquina. Em Demerval Lobão. Em Demerval Lobão, no bairro Cidade Nova. Eles chegaram, me abordaram e foi tomando logo a chave, botando o revólver em mim, mandando passar a chave, passar a chave. E eu passei. E eles pegaram, ela botou o revólver fora ainda, para atirar na gente e a gente se deitou. Aí eles fugiram com o carro. Antes de ontem, a mesma companhia do Proborá localizou um outro veículo roubado pela quadrilha. Duas mulheres foram presas, estão aqui nesse momento no Greco, que é o grupo de repressão ao crime organizado aqui no Estado. Estão sendo ouvidas, os nomes das mulheres não foram fornecidos ainda pela polícia, mas a PM e a própria Polícia Civil, a partir de agora, vai continuar trabalhando no sentido de identificar mais pessoas envolvidas nesse bando, tomando carros de assalto e também explodindo caixas no interior do estado do Piauí e também aqui na capital. Eles abordaram o mototáxi e, a partir daí, eles tiveram condições de visualizar na garagem o veículo que havia sido roubado no final de semana. fizeram entrar na casa, solicitaram apoio e, quando eles entraram na residência, encontraram vários apetrechos que indicam que seriam utilizados em estouro de caixa eletrônico ou roubo a banco. Quantas pessoas presas nessa operação? Foram detidas duas mulheres que se encontravam no imóvel, né? Essas duas mulheres foram detidas. Elas declinaram o nome de outros indivíduos envolvidos. Eles não estavam no imóvel, mas os nomes já foram repassados para a Polícia Civil, inclusive alguns endereços, né? E a gente acredita que, a partir de agora, a Greco irá tomar as providências para que consigam ser presos esses indivíduos, né? Consigam ser presos, né?